Boa tarde a todos. Hoje em nosso seminário nós temos o professor Gustavo da Silveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Gustavo, ele é doutor pela UFRGS, em seguida fez dois pós-doutorados, um pela Universidade Católica de Louvain e outro pela Universidade Federal de Pelotas, em seguida o professor se tornou, em seguida o professor se tornou professor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele atua basicamente na área de física de partículas, com ênfase em aceleradores de partículas e é membro da colaboração do CMS no LHC e hoje ele falará para nós sobre como fótons iluminam a busca por física nova. Nós agradecemos, professor, pela sua participação e agora eu passo a palavra para você. Ok, Clarissa, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre apresentar o nosso trabalho e eu espero que com o que eu tenho para apresentar para vocês hoje, possa ser de interesse também, já que pelo que eu conheço por falar do grupo, vocês trabalham muito com matéria escura e nova física, então tentar trazer um pouco do que o o que o CMS tem feito nesse sentido, especificamente no que eu tenho trabalhado. Então, passando para o slide 2, eu faço rapidamente uma lista dos tópicos que eu vou abordar nessa apresentação, vou fazer só uma breve introdução do que é a nossa universidade, que de forma engraçada para o resto do Brasil a gente chama de URGS, que não fala as letras da sigla, mas é muito nosso mesmo aqui do estado. Depois eu vou falar rapidamente sobre o LHC e o experimento CMS e depois tratar da física envolvida com as colisões elásticas que a gente vai, que a gente tem interesse em olhar no CMS e no detector específico que a gente tem usado para isso, para busca de nova física e outros estudos relacionados com colisões elásticas. Então, no slide 3 eu vou fazer uma rápida introdução de onde fica a nossa universidade. Imagino que a maioria de vocês conhece o Brasil todo, mas só para ilustrar, porque nem sempre é fácil de localizar no mapa para quem não conhece precisamente. Então, sabendo que aqui é o Brasil, vocês, ou a maioria de vocês deve estar em Natal, provavelmente, ou próximo disso, onde fica o Instituto Internacional de Física. E mais abaixo, como vocês sabem, fica Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E se vocês forem um pouquinho mais longe, e isso são milhares de quilômetros, vocês vão encontrar o Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, vocês vão ver Porto Alegre, que é a maior capital do nosso estado, onde fica a universidade de fato. E é curioso porque é uma fronteira tríplice que a gente tem entre Brasil, Uruguai e Argentina, então é uma região bem diferente provavelmente do norte do Brasil e do nordeste. Então, nesse ponto, onde a gente tem a universidade, tem coisas típicas do estado, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o churrasco, que é muito famoso, e o gaúcho, que é a pessoa tradicional. Mas, como vocês veem, eu não me visto assim, né? Não é todo dia que todos se vestem, mas é uma tradição forte, principalmente no interior do estado. Mas falando especificamente mais da parte científica, né? O que é a nossa universidade? Ela já é relativamente antiga, ela começou em 1920 com uma universidade só do estado, não tinha uma estrutura federalizada ainda na época, ela só se tornou federal mesmo em 34, então ela é bem velhinha já, tem 86 anos. E, dentre essa trajetória da universidade, hoje a gente está entre as melhores cinco universidades brasileiras, recorrentes varia um pouco a colocação, mas, em geral, nas melhores cinco universidades, e a gente está desenvolvendo bastante ciência, tecnologia e inovação também, em comparação com o resto do Brasil, então é uma universidade sempre pioneira em vários aspectos. O nosso instituto também tem uma história bastante longa, ele começou como o CPF, o Centro de Pesquisas Físicas, foi lá em 59 ainda, e só depois que ele foi institucionalizado como instituto em 71, então ele já tem em torno de 61 anos, e hoje a gente tem, na faixa de 80 pesquisadores ativos, que são ligados com o programa de pós-graduação, mais de 100 alunos na pós-graduação, entre mestrado e doutorado, e das linhas de pesquisa que a gente trabalha aqui, elas abrangem várias linhas, principalmente nas grandes áreas de astronomia, física teórica e física experimental. E nisso, quando eu ingressei aqui na URGS em 2017, eu comecei a trabalhar com uma área de física experimental de altas energias, onde eu trouxe a atuação que eu tenho na colaboração CMS. Recentemente, um colega foi aprovado no concurso, que é o César Bernardes, ele está para vir esse ano em algum momento, não depende mais da gente a chegada dele, mas a gente espera que em algum momento ainda desse ano ele chegue, então ele vai ser mais um professor trabalhando na colaboração CMS aqui na URGS. E atualmente, sob a minha supervisão, eu estou com um aluno de doutorado, três mestrandos, seis estudantes de iniciação científica, que trabalham em vários temas variados, experimental, fenomenologia, interesses vários que a gente tem também com construção de detectores, que a gente está fazendo um detector de raios cósmicos, a gente está desenvolvendo cintilador plástico também para usar nesse tipo de detector, e a gente tem trabalhos em simulação para trajetória de partículas e análise de dados variadas de temas relacionados à física de altas energias. Então, eu estou tentando consolidar esse grupo aqui, com a chegada do César, eu espero que fique mais fácil e a gente amplie mais as vinhas de pesquisa. Então, eu vou passar para o slide 13, que daí eu vou começar a tratar da física mesmo envolvida no que eu quero apresentar hoje, e acho que talvez a maioria de vocês já conheça o que é o grande colisor de Hadron, o CERN, mas eu vou apresentar brevemente para vocês terem uma ideia da magnitude e do que a gente tem feito para estudar física de altas energias. Então, o LHC, o Large Hadron Collider, é o maior acelerador de partículas que a gente tem hoje, ele tem em torno de 27 quilômetros, então nessa imagem vocês estão vendo ele na base da figura, onde tem esse círculo em cinza, e ele fica em torno, na média de 100 metros de profundidade da superfície. Varia um pouco essa profundidade, porque depende de como ele é assentado perto da montanha direita, que tem uma rocha, então ele tem uma certa inclinação para o lado esquerdo. Então, nesse acelerador, ao longo desses 27 quilômetros, existem somente quatro pontos onde os feixes se cruzam, onde se dão colisões de partículas, principalmente entre prótons, que são os quatro experimentos que hoje fazem medidas de física que nos interessam. O CMS é um deles, que está mais na parte de baixo da figura, a gente tem outros três experimentos, que é o Hélice, o Atlas e o LHCB. Que estão dentro desse grande anel do LHC. Hoje, o LHC faz colisões entre prótons, é o mesmo túnel, não o mesmo aparato, ele foi todo atualizado, mas antigamente, nos anos 80, era o acelerador LEP, que era o colisor de eletropósitron, que também era situado nesse mesmo túnel. Então, o CERN tem sempre se atualizado e buscado crescer mais esse limite de energia para estudos de física, e hoje a gente está com o LHC como sendo o principal acelerador para vários estudos, desde física do modelo padrão convencional, até coisas novas e busca por nova física, que é o que eu quero falar hoje. Então, para dar uma ideia para vocês, não num desenho, mas numa imagem real, então, essa é uma imagem aérea entre a França e a Suíça, onde vocês podem ver duas bandeirinhas ali que definem a fronteira, essa linha amarela é a fronteira entre a Suíça e a França, e vocês conseguem ver que o anel grande em branco, que é o LHC, ele cruza essa fronteira mais de uma vez. Então, ele está localizado em uma região que é realmente pertencente a dois países. O que a gente chama de CERN mesmo, é o laboratório que fica logo abaixo de onde está escrito o Atlas, é aquele triângulo ali onde tem um pequeno círculo, que é o acelerador inicial, e é ali que fica todo o desenvolvimento da física que a gente está trabalhando, principalmente a maior parte do que a gente tem feito no LHC, é localizado nesse laboratório. O interessante é notar que, numa visão um pouquinho diferente agora, a gente vê os mesmos quatro experimentos, o Atlas fica logo aqui no centro desse outro círculo, tem o LHCB à direita, o LHC à esquerda, e o CMS mais em cima, no outro lado desse acelerador. E se a gente for olhar na próxima imagem, eu vou mostrar para vocês no slide 16, o que é o complexo do CERN. Ele não é constituído só de um acelerador, como eu mostrei para vocês, tinham vários circulozinhos na imagem anterior, porque o CERN tem um complexo de aceleradores que vão fazendo essa escala de energia e aumentando passo a passo. Então, tipicamente, quando a gente vai acelerar prótons, a gente começa no LINAC2, que é um acelerador linear que fica na imagem aqui no centro mais abaixo, e dali a gente acelera os prótons, que vão ganhar uma energia até de 50 MEV, depois entra no booster, entra no PS, e assim a energia vai se escalando e crescendo até chegar no SPS, que é o acelerador que era usado nos anos 70 pelo CERN, onde foi descoberto o bóson W e o bóson Z, e depois ele é, por último, injetado no LHC, que é o maior anel para a gente acelerar para a energia final de estudo que a gente faz, colisões próton-próton. Essa mesma, vamos dizer assim, crescimento de energia é feito também para colisões entre íons, só passa por um LINAC diferente, que é o LINAC3, mas o procedimento é similar e vai, assim, aumentando a cada faixa de energia para chegar até o LHC. O interessante é notar que o CERN acaba reaproveitando o material que ele já tem, ele não joga fora todo aquele acelerador antigo, ele acaba usando um próximo estágio para a aceleração das partículas, e assim a gente vai conseguindo manter esse programa de pesquisa em altas energias. E fazendo o menor uso possível de recursos, mas tentando manter sempre o avanço tecnológico. No slide 17, eu mostro a imagem do interior do túnel. Apesar de ser 27 quilômetros, ser uma circunferência muito grande, a gente vê que dá para perceber uma curvatura dentro do túnel, então vocês conseguem ver que esse tubo aqui dentro é onde vão viajar os dois feixes de prótons que vão colidir em um certo momento. E na próxima imagem eu mostro para vocês como é a visão dentro desse tubo. Vocês conseguem ver que tem vários tubos cruzando, dois deles vão carregar os dois prótons que vão estar viajando, desculpa, os dois feixes de prótons que vão estar viajando em sentidos contrários. E depois outras partes levam em conta o cabeamento em fios supercondutores para carregar a corrente necessária para acelerar esses prótons, para fazer a torção deles dentro do anel circular com campos magnéticos. Tem a parte de criogenia, tem vários subsistemas importantes para fazer possível que esses prótons viajem com energias muito altas. E essa imagem é todo o tubo em todas as partes ao longo dos 27 quilômetros. Então existem alguns pontos do anel que são feitos para acelerar os prótons e outros pontos são feitos para fazê-lo curvar e fazer o formato de trajetória circular do acelerador. No slide seguinte, no slide 19, eu mostro para vocês um breve resumo de todas as fases de aceleração desses prótons que a gente tem estudado. Então, em 2009, essa operação começou. A velocidade desses prótons é muito próxima da luz. A gente chama que é uma velocidade de 8 noves. São 8 noves depois da vírgula, próximo da velocidade da luz. A gente começou... Na verdade, existiram vários programas no CERN para acelerar esses prótons. Tem que tomar conta do LHC, é o CERN. Os experimentos são exclusivos das colaborações. E nessa agenda de colisões de prótons, passou por vários anos, várias energias foram sendo incrementadas ao longo do tempo. Hoje, a gente espera chegar na tomada de dados de ano que vem aos 14 TERN, que é a energia máxima de colisão entre os prótons. E o interessante é notar que os prótons que a gente colide, eles não são individuais. A gente não joga um próton contra o outro. Na verdade, a gente tem um agrupamento, que é essa imagem da direita, onde, na verdade, a gente agrupa na ordem de 10 a 11 prótons, em cima de bunch, ou numa bolota de prótons. E essa bolota que é acelerada e colidida com outra bolota, no sentido contrário. Então, não seria fisicamente possível, ou com a tecnologia que a gente tem que fazer a colisão entre dois prótons individuais, então a gente tem que fazer um aglomerado deles para fazer uma colisão mais efetiva entre eles. Também a gente faz colisões com íons, como íons de chumbo e de xenônio, que foi o que começou a ser feito em 2017. Mas o interessante é que esses dois feixes dentro daquele tubo que eu mostrei antes, eles viajam em sentidos contrários a uma distância entre eles de pouco menos de 20 centímetros. Então, são feixes extremamente potentes, e eles têm que ser muito bem isolados para não interferir um no outro, mas eles têm que viajar próximo, porque tem que ter toda uma criogenia para resfriar esses feixes e permitir que eles viajem dentro do tubo. Então, dado esse resumo rápido sobre o LHC, não vou ter tempo de falar de todos os detalhes, mas eu vou falar de como a gente faz a medida, então, depois que a colisão é feita. Então, o interessante é que nesses quatro pontos do acelerador, onde a gente tem a possibilidade de coligir, de cruzar os dois feixes e fazer, de fato, uma colisão, a gente tem que ter ali algum aparato, tipo uma máquina fotográfica, para coletar as partículas que saem daquela colisão e verificar como é que fica a distribuição de energia, de momentum, e assim fazer análises para ver quais interações ocorreram. Então, o experimento que eu trabalho é o CMS, e eu vou fazer um breve demonstrativo dele. Nesse slide 21 dá para ver uma visão esquemática dele, tem uma pessoa mais ali embaixo para mostrar a dimensão dele. Ele tem, na faixa de 15 metros de diâmetro, quase 30 metros de comprimento, ele é do tamanho de um prédio de dois ou três andares. E ele é constituído de vários subsistemas ou subdetectores que vão fazer o papel de detectar as partículas de formas diferentes, e são essas formas diferentes que vão trazer toda a informação que a gente vai usar depois para reconstruir esse elemento. Então, depois de tudo detectado, a gente tem que rodar um algoritmo que faça a junção dessas informações para a gente poder dizer que a partícula saiu da colisão e foi medida nesse ponto, fazendo essa trajetória através de todos os subdetectores. Então, a gente tem vários deles, e eu vou listar eles daqui a pouquinho em uma imagem mais frontal. Eu só gostaria de salientar aqui que a cobertura que o CMS faz em torno do ponto de interação, o ponto de interação é bem no centro azulzinho, lá no meio, onde está vindo o feixe aqui da direita, tem um tubo grande que vai afinando, e lá no centro, bem no meio do azulzinho, é onde a gente tem a colisão dos prótons, e de lá que fluem todas as partículas que vêm dessa colisão e das interações fundamentais que ocorrem lá dentro. Então, a cobertura é praticamente de 4π, a gente tem detectores em todos os lados desse ponto de interação. Os principais que a gente tem é o rastreador de silício, que ele vai pegar partículas carregadas e fazer a primeira trajetória inicial nesse centrinho em azul. Então, a gente vai ter uma primeira ideia de de onde vieram as partículas. Depois, a gente tem o calorímetro eletromagnético, que faz medida principalmente de fótons e de pions neutros. Depois, a gente tem o radrônico, que mede partículas com massa, que vão ser principalmente os radrons de baixa massa, que vão fazer a intecção aqui. E a parte em vermelho vai ser as junções de aço que fazem o fluxo do campo magnético fazer o sentido correto dentro do detector. É como se fosse um solenoide. Esse solenoide a gente estuda em física básica. E a parte importante que a gente tem são as câmaras de mons, que são esse sanduíche que tem entre as partes vermelhas, que vão fazer a detecção principal dos mons. Essas partículas são as que mais viajam com distâncias maiores possíveis. E esses são os principais. que a gente tem mais eficiência de medir no CMS. Por isso que ele é um solenoide compacto para medir mons, que são o nosso observável principal. Na próxima imagem, eu mostro uma visão frontal do que é o CMS. Essa é a imagem antiga, de 2008. Era enquanto o CMS ainda estava aberto. Hoje ele já está todo fechado. A gente não tem essa visão mais. A gente vê todos os subsistemas, os subdetectores que fazem essas medidas. O rastreador de silício é bem no centro. Depois ele vem acompanhado dos calorímetros. Depois da parte do solenoide supercondutor que faz o campo magnético. E por fim, a câmera de mons que fica mais por fora para fazer a medida dos mons. Então ele é toda uma questão de módulos montados de dentro para fora para fazer a medida das partículas que vão surgir do centro para fora dessa circunferência. No próximo slide eu mostro para vocês como fica a detecção dessas partículas, de cada tipo delas. Então dá para ver que a linha azul, que é a mais longa, que cruza toda a tela, são os mons. Eles vão ser detectados em vários subsistemas e vão ser determinados trajetória, momento e energia desses mons. Já outras partículas, como elétrons, radrons, eles vão ser absorvidos em alguns dos calorímetros, porque essa deposição de energia é importante para a gente determinar a energia dessa partícula e o momentum através do raciador de silício. Uma vez que a gente tem energia em momento, a gente consegue reconstruir o quadrimomentum dessa partícula e poder fazer todas as predições que a gente quiser em cima da medida dos dados. Então é por isso que a gente tem vários subsistemas, a gente vai conseguir medir a absorção das partículas e a energia que elas depositam e o momentum através da curvatura que eles fazem, que essas partículas fazem dentro do campo magnético. Então é interessante notar que tem muita tecnologia envolvida e tem muita coisa que a gente tem que ter precisão suficiente para medir, para poder ter uma medida precisa do quadrimomentum delas e assim fazer a reconstrução dos eventos. Verificar o que aconteceu na colisão e o que a gente mediu depois para poder saber o que é, que tipo de interação está acontecendo lá dentro. Então eu falei um pouquinho dessa parte do que é o CMS, como ele faz as medidas. A questão é que tipo de medidas, que tipo de colisões acontecem no acelerador e como a gente pode discriminar essas colisões, como a gente pode identificar cada tipo de interação que acontece lá dentro. Então eu vou falar um pouquinho de colisões elásticas que são as que mais nos interessam na hora de estudar interações por fotos. Então no slide 25 vocês podem ver o que é uma imagem real de um evento gravado pelo CMS, foi no ano de 2010, foi logo no início da operação. Então todas essas linhas amarelas que vocês veem são partículas que surgiram de uma colisão. Aqui essas barras vermelhas que vocês veem na tela são deposição dessas partículas no calorímetro. Então é um ambiente realmente muito complexo, é difícil de conseguir de maneira grosseira fazer uma estimativa, porque a gente tem muitas interações. A gente discrimina cada um desses pontos, como eu vou mostrar depois. Pontos de interação que são os vértices, então tem vários pontos possíveis de interação de onde saem partículas, com variadas interações. Então a gente tem que achar uma forma de conseguir discriminar esses tipos de interações e ver como estudá-las de forma específica. Então numa colisão próton-próton, aqui não fica muito claro para ver, mas se vocês olharem da forma fenomenológica, os nossos dois prótons que colidem, eles vão interagir de várias formas diferentes. Eu estou mostrando os dois prótons aqui como se fosse uma visão simplista como sendo três quartos de valência, que são as três setinhas verdes, que ligam aquelas duas bolinhas achatadas. Essas panquecas de próton são porque eles estão acelerados, estão com velocidade relativística no eixo horizontal, então eles estão sofrendo contração do espaço. E a partir dessa interação, a gente tem interações por QCD, por tereletrofrata, por fótons, por tudo que for possível previsto no modelo padrão, e a gente acaba produzindo um emaranhado de partículas que vão sair de várias interações possíveis dentro dessa colisão. Então aquela imagem que a gente viu antes no CMS nada mais é do que um retrato, como dizia assim, real, fidedigno, do que acontece na teoria que a gente já sabe que tem essa complexidade de interações numa simples colisão entre dois prótons. A grande questão é como a gente consegue isolar a interação que nos interessa, como a gente estuda os dados especificamente daquele tipo de colisão. Então, numa colisão de espalhamento entre prótons, que na prática, o que a gente estuda na teoria são espalhamentos radrônicos, elas são classificadas de cinco formas diferentes dado o tipo de interação que acontece. Então, o que a gente chama de sessão de choque total, que é o sigma-tot, que eu chamo aqui, é a soma de cinco sessões de choque diferentes para tipos diferentes de interação que acontecem numa colisão radrônica. Esses tipos de interações, elas acontecem de formas diferentes e elas têm a ver como a gente também mede elas dentro do nosso detector. Então, a nossa sessão de choque total, à esquerda, ela é igual à soma desses cinco processos que eu estou desenhando aqui. O primeiro deles, à esquerda, é o não difrativo, ou seja, interação por... colisões por interação forte, produção de partículas mais variadas, como produção do bóson de Higgs, produção de quarks, de jatos. Então, várias coisas possíveis são produzidas ali e a principal característica desse tipo de interação é que o próton, depois da interação, ele se quebra. Então, a gente só vai ver um monte de sinal de partículas que foram produzidas através da quebra do próton e a visão do detector é aquele quadradinho embaixo que a gente chama de plot em Lego, porque ele é um quadradinho, ele tem unidade no eixo horizontal de eta, que eu já vou mostrar aqui, é um ângulo, phi é o ângulo azimutal na vertical, então, uma visão do que seria visto dentro do detector. As duas bolinhas pretas eu estou caracterizando como produção de duas partículas ou duas coisas com massa muito grande, pode ser produção de dois quarks, de dois bósons W, bósons E, qualquer coisa que tenha massa grande. E as pontinhos vermelhos pequenos são coisas de baixa massa que vem dessa quebra do próton depois da interação. Então, o interessante é notar que num processo não difrativo, num processo convencional de interação forte, os prótons se quebram, o meu detector é cheio de partículas de baixa massa e eu produzo algum sistema central de mais alta massa que me interessa estudar que são os pontos pretos. A parte do não difrativo eu tenho em colisão que é interessante para nós que é elástica, ou seja, eu tenho uma interação entre prótons que não causa quebra desse próton, ele simplesmente quica entre um e outro e ele sai intactos, então essas bolinhas brancas que vocês veem embaixo no plot são os dois prótons que saíram intactos e eles ficam no limite do detector, então eu sei que lá vão ter prótons e se entre eles dois eu não vejo nada no detector significa que foi uma colisão elástica entre eles. A questão é que a vida das colisões não é tão simples porque ainda existem a possibilidade dos prótons se quebrarem sem produzir nada no centro. Então os tipos de interação que a gente acaba vendo são as chamadas de interação por difração. Então a difração simples ela mostra que um dos prótons que é o de baixo ele se mantém intacto mas o próton de cima acaba se quebrando então eu vejo no detector que um próton se mantém intacto enquanto o outro acaba se quebrando e penetrando dentro do detector. Eu tenho que fazer uma ressalva que tem um errinho na minha figura a bolinha branca da difração simples deveria estar lá do direito não lá do esquerdo porque ela tem que estar no lugar onde tem um buraco vazio sem bolinhas vermelhas. Já a difração dupla os dois prótons se quebram então eu tenho duas quebras de próton que penetram no meu detector mas no centro entre eles eu vou ter uma lacuna um buraco sem atividade porque não tem nenhuma partícula produzida ali e por fim o último tipo de interação que eu vou ter é a difração central onde os prótons se mantêm intactos mas no centro surge algum tipo de interação então eu vou ter sinal eu vou ter atividade no detector naquela região ali mas fora dessa região vai ter um gap vai ter uma lacuna vazia até chegar nos prótons. Então o interessante é que essas assinaturas experimentais são cada vez diferentes para cada tipo de interação o problema é que como tudo isso acontece ao mesmo tempo o meu detector ele é preenchido com muita informação e eu tenho que achar uma forma de limpar essas informações e encontrar esses tipos de interações de forma individual e esse é o grande trabalho o grande desafio para conseguir fazer análise de dados. Só para salientar para vocês aqui essas unidades que eu estou usando essa unidade eta que eu ponho no plot é a chamada pseudo rapidez ela tem a ver com o ângulo de espalhamento da partícula que eu desenhei à direita aqui então ao longo do feixe que é o eixo z para cima qualquer coisa que se desviar para cima é um ângulo teta de espalhamento e fazendo essa continha com logaritmo a gente extrai o valor que a gente chama de pseudo rapidez ou seja dentro do meu detector eu consigo localizar a posição onde a partícula foi detectada no CMS porque vai ter um ângulo relacionado com aquele espalhamento e vai ter uma pseudo rapidez atrelada àquela posição então eu consigo determinar que ali veio aquela partícula que tem pseudo rapidez e um certo valor então no caso da colisão elástica é o tipo de interação que eu vou estar mais interessado e muitas vezes eu vou ter ou não uma produção central então esse tipo de interação vai ser o tipo de interação que vai me interessar para estudar produção de sistemas centrais professor uma pergunta como eu tenho um bunch e não um único próton pode existir uma probabilidade de haver mais de uma interação entre mais de dois prótons no caso quatro prótons por exemplo colidindo em uma mesma área e você ter uma possível não distinção entre o que é de uma colisão ou o que é de outra colisão pode e tem várias respostas possíveis que eu posso dar dependendo de como a gente analisa esse tipo de processo como eles são separados fisicamente ou seja são dois prótons que colidem num ponto e outros dois que vem dos bunches que colidem logo após essa primeira colisão na prática o detector ele tem que ter e o CMS tem resolução temporal para dizer que uma colisão aconteceu num certo ponto e a outra colisão aconteceu vamos dizer um nanosegundo antes ou depois daquela colisão então a gente tem que ter resolução temporal da escala de nanosegundo para poder diferenciar duas colisões que aconteceram no mesmo cruzamento geralmente a gente consegue a gente consegue distinguir os vértices de interação separadamente o problema como tu falou é que às vezes uma partícula que sai de um vértice pode recair na região de detecção da outra colisão e aí eu vou ter uma superposição de sinais então para fazer esse tipo de cuidado a gente usa toda a reconstrução disponível no CMS e tenta dali investigar quais traços são provenientes daquele vértice quais não são e tentar dali tirar a informação que a gente precisa como a colisão elástica ela tem pouca atividade então eu sei que se tiver alguma informação a mais provavelmente não vem da interação elástica agora se eu estudo outros processos como o não difrativo que tem muita informação misturada daí eu tenho que ter um cuidado mais específico para tirar essa contaminação entendido ok então voltando no caso do processo elástico então o que vai nos interessar são os processos onde eu vou ter difração central onde eu vou ter a produção no centro de algum tipo de partícula que vai ser detectado pelo CMS e os prótons vão sair intactos dali e seguir sua vida sem se quebrarem sem acontecer nada e seguem intactos até o fim do feixe e vão embora existe o caso da colisão elástica pura e simples sem produção de partícula no centro que é o que tem sido estudado recentemente tem uma medida nova do CMS que apresenta um novo ponto e o pessoal está discutindo muito como é que se descreve esse ponto na colisão elástica então apesar de ser um ramo pouco explorado no LHC porque tem dificuldade de medida disso tem ainda bastante dados que dá para estudar com colisão elástica mas a difração central é o principal porque com a produção de um sistema central pode ser dois leptons dois mósons o que a gente quiser essa produção central vai ser marcada no CMS então a gente sabe que teve atividade teve produção de partículas de alta massa com alto momentum ou com algum tipo de assinatura que a gente queira estudar o importante é levar em conta no caso do processo elástico que é diferente do processo envolvendo a QCD a interação forte é que a interação aqui acontece por meio de alguma coisa que não troca os números quânticos do próton então quando vocês tem uma interação do próton onde tem um quark interagindo ou tem um gluon interagindo fazendo a interação na colisão significa que esse gluon ou esse quark é perdido por parte do próton ou seja ele fica desbalanceado ele perde carga elétrica por exemplo se for um quark ou ele perde cor se for um gluon ou um quark e essa perda desse número quântico causa ele não consegue mais ficar estável então ele acaba se quebrando e produzindo uma aranhada de partículas através dessa quebra dele por outro lado no processo elástico existem dois tipos de interação onde esses números quânticos do próton são mantidos ele não perde nada ele simplesmente irradia alguma coisa e não faz nenhuma mudança na sua estabilidade ele segue intacto para ser detectado depois esses dois tipos de interação são dois tipos que a gente estuda muito nessa parte de física de colisões elásticas que é uma delas é a difrativa que a gente chama tem toda uma teoria por trás dela mas eu não quero gastar tempo agora mas ela envolve a questão desse pômeron que é uma partícula hipotética que serve justamente por ela não ter troca dos números quânticos do próton ou seja esse pômeron ele tem exatamente os números quânticos do vácuo então ele não causa nenhuma mudança no próton quando ocorre interação o típico a típica aplicação dessa difração em altas energias a gente chama dessa troca de dois glum porque um glum vai carregar um certo os números quânticos de cor e o outro glum carrega o oposto complementar fazendo com que o próton perca a cor por um lado mas reganhe ela do outro então não muda os números quânticos então é uma vamos dizer assim um modelo fenomenológico para fazer um estudo difrativo que vai causar esse tipo de interação que vai levar a essa lacuna como eu botei na figura do lado a ausência de atividade radrônica então eu sei que eu tenho dois prótons e só no centro do detector eu vou ter alguma coisa acontecendo que é típico de colisão elástica mas o que nos interessa principalmente que é mais simples de tratar é a interação eletrofagnética ou seja a mesma coisa que a radiação de um fóton por parte de um próton pode fazer com que a interação entre dois fótons produza dois léptons por exemplo como eu estou botando aqui e a irradiação de um fóton não causa nenhuma mudança de número quântico é simplesmente um campo eletromagnético o próton segue intacto para ser medido por algum detector ou assim a gente vai embora notem aqui que quando eu falo de interação entre fótons não é uma interação entre os fótons o modelo padrão não permite que o fóton interaja com outro fóton mas tem esse tipo de diagrama que eu mostro aqui onde tem uma interação com um mediador que é um lépton que faz esse tipo de produção então eu posso produzir um moon e um ant moon e a interação se dá para um propagador de um lépton ali massivo e não necessariamente uma interação entre fótons mas a principal assinatura que a gente vai procurar são essas lacunas essas ausências de atividade radrônica e conseguir medir o centro que foi produzido esses dois léptons por exemplo essas duas bolinhas pretas que estão ali que são produzidas no estado central o grande dilema que a gente enfrenta na hora de fazer uma análise é como é que a gente vai encontrar essas lacunas que tipo de técnica a gente vai usar para um emaranhado de várias colisões como a Clarice perguntou antes que vai ter superposição de várias informações como é que eu consigo ver essa lacuna se talvez a interação logo da colisão anterior ou posterior vai preencher aquela informação no meu detector porque uma vez que eu tenho os dados eu tenho só um conjunto complexo dos dados eu não sei se tem ou não tem uma lacuna se eu não fizer uma análise posterior disso então para vocês verem no slide 34 é uma visão do que é uma todas as colisões produzidas em uma colisão no CMS vocês conseguem ver que ali embaixo à esquerda tem informações dessa colisão e dá para ver qual é o run qual foi o momento que foi feito os feitos de prótons e depois qual é o evento de colisão que a gente tem ou seja o evento é o cruzamento dos bunches e eu tenho vários vértices que vão fazer interação e vão produzir muitas coisas então como é que eu vou conseguir desse emaneado tirar a informação da lacuna que eu estou procurando nem sempre é tão simples no slide 35 eu mostro aquilo que eu comentei antes que são os vértices então existem colisões no LHC que o CMS gravou e que haviam 29 vértices ou seja são 29 colisões de prótons diferentes no mesmo cruzamento e todo esse emaneado de tracinhos são os traços das partículas vão chegar no detector e eu vou ter um conjunto de dados todo superposto e eu vou ter que limpar isso para encontrar minha colisão elástica então é um desafio muito grande e a gente criou técnicas para poder fazer esse tipo de medida e conseguir entender como isso acontece então no slide 36 eu vou mostrar o que foi uma nossa uma análise que a gente fez no CMS antigamente ainda em 2013 e 2016 são dados antigos já do são dados de 2011 e 2012 onde a gente propôs e conseguiu medir no momento inicial a produção de leptons como eu mostrei antes a gente estudou produção de E mais e menos depois produção de mu e antimum mas como a gente queria algo de alta massa a gente foi atrás da produção de dois bósons da época então o tipo de mecanismo que a gente vai usar para fazer esse tipo de análise é a interação entre dois fótons como eu mostrei antes que vão produzir dois W esse tipo de processo é previsto no modelo padrão isso é simples de calcular a grande questão é que os dois prótons que saem intactos não são medidos essa informação a gente não tinha na época do CMS e eu vou mostrar como isso mudou ao longo dos últimos anos então o que a gente media era o decaimento desses bósons W e a gente tinha que fazer todo um estudo de cinemática para poder entender se esses W vinham realmente de uma interação elástica por meio de fótons ou se vinham de outra coisa e a forma que a gente encontrou de analisar isso é pegar os vértices como vocês veem na figura da direita essas linhas verdes elas são todas provenientes de pontinhos que são vértices de interação e um dos eventos que a gente mediu é justamente aquele evento mais à direita que simplesmente tem só dois traços o traço do Moon que veio do decaimento de um dos W e o traço do elétron que veio do decaimento do outro W claro que ainda faltam os neutrinos mas a gente não mede os neutrinos então eles estão subentendidos aqui mas o que a gente acaba medindo de um vértice de interação são simplesmente duas partículas que vieram do decaimento de dois W que são as duas únicas coisas possíveis de ser produzidas ali naquele ponto ou seja não teve mais nenhuma atividade dos vértices como a gente consegue ver nos vértices à esquerda que tem vários traços saindo dali inclusive algum daqueles traços podem superpor com o nosso vértice mas o nosso vértice a gente consegue reconstruir ele com precisão para ver que tem duas partículas somente que vieram dos dois W e esse é um evento que nos interessa a gente conseguiu a partir desses dados a gente não teve muitos dados porque a análise é realmente muito difícil de conseguir limpar então esse histograma que eu mostro para vocês é uma distribuição em massa desse moon e desse elétron e a gente tem um conjunto de alguns eventos que a gente consegue observar essas barrinhas coloridas são os histogramas que a gente obtém das predições do modelo padrão usando diferentes geradores de eventos Monte Carlo então a gente consegue botar a previsão ali as barras de erro são relativamente grandes porque a gente tem poucos dados mas a gente está conseguindo pelo menos pegar o formato o shape da distribuição está igual como é previsto para a produção de dois W previstos no modelo padrão que essa previsão é essa parte em ciano que é o verdinho que é do gerador que a gente usou e por fim a gente estendeu essa análise para a parte que nos interessa no seminário de hoje que é a nova física então o modelo padrão tem um lagrangiano ele prevê que tem algum certo tipo de interação entre esses esses fótons que produzem os dois W mas vai que por algum motivo a gente esqueceu de colocar alguma contribuição na lagrangiana então a gente pode botar a mão um termo a mais de possível interação e a gente coloca um parâmetro para isso que a gente chama de parâmetro anômalo e a gente vai usar um acoplamento anômalo entre o fóton e o W que é mediado por algum tipo de partícula pode ser matéria escura pode ser supersimetria pode ser qualquer coisa nova que não está no modelo padrão então com os dados que a gente tem a gente consegue estimar qual é a sessão de choque máxima que a gente obtém para o processo da esquerda que é o do modelo padrão e com isso a gente estima quais acoplamentos anômanos ainda permitem que alguma coisa nova surge e isso está representado no gráfico da direita como sendo todos os pontos que são internos à elipse então esse gráfico ele coloca dois acoplamentos anômanos o AW0 e o ACW e eles representam possíveis diferentes acoplamentos ou termos na lagrangiana que permitem algum tipo de interação que não é conhecido do modelo padrão e a gente consegue ver que a elipse mais de fora que é em vermelho foi a que foi obtida na primeira análise que a gente fez e depois com o acúmulo de mais dados do segundo paper a gente conseguiu diminuir essa elipse e ela tende a esse ponto preto no centro que é a medida do modelo padrão ou seja se essa elipse diminuir de tamanho a ponto de chegar no ponto preto significa que não tem nada anômalo possível para esse tipo de acoplamento entre dois fótons e dois dados mas enquanto essa elipse não for exatamente zero ou seja ela não recair no ponto a gente sempre tem a possibilidade de estar ainda observando algum tipo de anomalia na observação das colisões que poderia ser explicado por nova física então os estudos que a gente vai continuar fazendo no CMS tem vários outros processos que fazem esse mesmo estudo de acoplamentos anômalos a gente vai sempre procurar ver qual é o limite que nos permite olhar alguma coisa ainda que possa ter nova física o que isso representaria nos eventos seria um excesso o modelo padrão prevê que vai ter dez eventos eu vejo vinte então alguma coisa tem que explicar da onde vem aqueles dez eventos adicionais e seria por exemplo nova física então se eu passar para o slide 40 eu vou falar rapidamente de uma outra medida que a gente fez no CMS e também no Atlas que foi o fruto vamos dizer assim de um paper que eu fiz com um colega do CERN para fazer previsão desse espalhamento de luz por luz que é um processo curioso mas de novo não é a luz que interage com a luz a gente estudou isso em colisões próton-próton e também em chumbo-chumbo no RHC e aqui nesse diagrama mostra como é que esse tipo de espalhamento de luz por luz os dois fótons iniciais da colisão interagem através de um laço ou seja não é em ordem em nível árvore é em ordem de um loop e esses dois fótons produzem dois fótons no estado final então é como se fosse um espalhamento de luz por luz mas não é em ordem em nível árvore vai ter que ter um laço ali para fazer esse tipo de interação e de novo a gente não mede prótons nem íons a gente só mede os fótons do centro interessante que esse laço pode levar em conta a contribuição de férmios e também de bósons no nosso caso a gente fez só um estudo simples com produção de férmios e olhou para massas acima de 5 GV para tirar todos a produção de mesons que são possíveis com baixa massa então a gente só saberia que a partir de massa de 5 GV a única coisa que produz partícula com interação fóton-fóton é o bóson de Higgs mas a gente nem conseguiu ver ele porque é poucos dados mas não tem mais nada que apareça ali nesse tipo de mecanismo e o interessante é que a gente fez uma predição para distribuição em massa desse sinal então de espalhamento de luz por luz que é o histograma laranja e existem alguns processos que também produzem dois fótons que são competitivos mas a gente tratou como o ruído como o background que são o cinza e o rosa e através desse tipo de estudo que a gente conseguiu predizer a sessão de choque e quantos eventos seriam visualizados na LHC se uma análise de fato fosse feita e posteriormente o Atlas se interessou por esse tipo de análise e fez essa medida então ele observou de fato o espalhamento de luz por luz e foi um paper do ano passado que saiu eles observaram 59 candidatos com uma sessão de choque que é essa sessão de choque que está aqui 78 nanodarm que é condizente com o que a gente fez no nosso paper de predição e essa medida tem mais de 8 sigma de significância então é realmente descoberta essa foi a primeira vez que foi visto esse tipo de espalhamento de luz por luz em laboratório várias tentativas existiram no passado eles pegam feixes de laser de alta potência tentam cruzar os dois para ver se tem algum tipo de interação mas nunca foi visto agora no LHC a gente conseguiu fazer esse tipo de processo o CMS também fez uma análise desse tipo infelizmente com um pouco menos de dados a gente conseguiu ver só 14 eventos mas com uma medida de sessão de choque muito parecida com essa também nesse slide eu mostro o que é a visão do processo que foi medido pelo Atlas então essas faixas amarelas que vocês veem aqui na esquerda saindo desse disco são os dois fótons que foram medidos de uma colisão que aparece aqui na direita dentro do detector Atlas então eles conseguiram pegar um desses eventos a gente consegue fazer coisa similar assim no CMS também a gente consegue tirar uma fotografia do evento depois da reconstrução e eles mostram aqui como foi a produção desses dois fótons e o interessante é que eles são eles são back to back que a gente chama eles têm 180 graus entre um e o outro e aqui foi feita uma medida sem medir os prótons então em princípio numa colisão elástica os prótons intactos depois da produção desses fótons eles viajaram e foram embora e os fótons foram medidos nesse processo só que o interessante é como é que a gente consegue melhorar esse tipo de estatística de medida para buscar nova física e o grande desafio o grande segredo é conseguir fazer a medida desses prótons porque os prótons intactos vão nos dar mais um vínculo para esse processo e a gente vai ter mais informação para conseguir chegar numa medida precisa de colisões elásticas então agora eu vou entrar numa explicação rápida sobre o que é o PPS que é o detector que a gente está trabalhando agora justamente para fazer medidas de colisão elástica então quando a gente tem uma interação convencional por meio de fótons o que a gente acaba produzindo são essas setinhas em laranja que são duas partículas dois fótons dois W dois leptons o que for e tipicamente os prótons que são as setas que estão fazendo a colisão depois dessa colisão elástica eles saem como se fossem espontilhados ali eles saem nessa direção próxima do feixe o CMS não tinha até 2016 um detector para pegar esses prótons então a gente tinha que fazer algum tipo de análise sem levar em conta a presença desses prótons mas desde 2016 a gente está usando o PPS agora que são sensores que vão detectar esses prótons então são sensores que são colocados ao longo do feixe e vão pegar os prótons que saíram da colisão saíram da interação elástica e a gente vai poder daí ter informação completa do evento de colisão quando for uma colisão elástica então basicamente o PPS é composto de dois traçadores que vão determinar a energia e o momentum desse próton e vai ter um um outro sensor que é o de tempo de voo para definir quanto tempo levou esse próton para chegar no PPS a partir da colisão no CMS porque esse PPS está localizado a 210 metros do CMS dentro do túnel então a gente precisa ter algum tipo de informação de tempo para dizer que o próton que a gente mediu vem daquela colisão naquele vértice que está lá no CMS se a gente não tem essa informação a gente não consegue garantir a precisão da medida então esse conjunto que são colocados dentro desses romampotos que eu já vou mostrar são os sensores que a gente usa no PPS para medir o próton intacto que vem da colisão elástica então se vocês olharem nessa imagem no slide vocês vão ver que tem o CMS bem no centro que é o IP5 é o ponto de interação número 5 e ao longo do feixe que é a linha vermelha vocês vão ter o PPS ao longo dessa distância de 210 metros dos dois lados do CMS onde vão estar colocados os sensores os traçadores e o de tempo de voo e vão medir os prótons dos dois lados determinando o momento a energia e o tempo que eles levaram para chegar ali a partir do CMS então esse relógio que a gente usa ele marca a posição do vértice no CMS e depois marca a posição do próton no PPS e depois a gente faz a reconstrução dessa informação para garantir que o próton veio do vértice específico da interação com colisão elástica então no slide seguinte eu mostro uma foto do que é realmente o PPS então aqui na esquerda é o tubo do feixe e o Roman Pot é aquele dispositivo onde tem esses disquinhos que são os detectores de silício que ficam colocados muito próximos do feixe próximos mesmo a milímetros de distância do feixe só para constar o feixe do LHC tem da ordem de micrômetros então uma distância de milímetros ainda é grande porém muito próxima do feixe e esse tipo de dispositivo do PPS não pode atrapalhar o feixe então a gente coloca ali esse cara para fazer a medida do próton porque o próton vai desviar de um ângulo muito muito pequeno então a gente tem que deixar muito próximo do feixe para pegar esse próton medir ele e ver que teve uma colisão elástica então a gente tem um sistema de traçadores onde o próton vai cruzar vai passar pelo silício a gente vai marcar a posição geométrica dele e vai determinar dali o momentum linear desse próton nesse slide eu mostro uma imagem do interior do túnel onde ficam os detectores os traçadores que são 1 e 2 depois o timing que é o de tempo de voo eles ficam ao longo desse tubo do feixe que está aqui dentro aqui ficam a 210 metros do CMS que seria para cima dessa imagem então é uma distância muito grande 210 metros mas porque os prótons desviam de ângulos da ordem de miliradianos então tem que estar muito longe a ponto do próton sair do tubo e a gente conseguir medir ele fora do feixe então quando a gente fez a primeira medida do PPS a gente foi medir o processo mais simples que é a produção de dileptos no caso a gente mediu E mais e menos e produção de dois montos então o nosso processo elástico que eu omiti para vocês até agora ele é composto de três partes que a gente vai fazer medida de duas delas no PPS na esquerda é o processo elástico convencional como eu falei para vocês na prática a emissão desse fóton pode causar um distúrbio no próton onde ele pode se quebrar então esse próton eu não consigo medir no PPS mas o próton do outro lado que está intacto ele vai ser medido e tem um caso que a gente não mede que é o caso inelástico que pode acontecer do próton se quebrar por causa da emissão desse fóton isso tem a ver um pouco com a energia de ligação desse próton e dependendo da emissão desse fóton ele pode acabar se quebrando mesmo em uma interação que a gente chama de elástica que nesse caso não vai ser elástico vai ter que ser inelástico mas é um tipo de processo que vai ter interação por fótons que também nos interessa então na prática o PPS mede o elástico e mede o semielástico só de um lado se for o caso então o interessante é que se a gente consegue medir os dois prótons a gente consegue reconstruir completamente todo o quadrimomentum do evento elástico que a gente vai estar medindo a gente tem os dois prótons medidos os dois léptons medidos e a gente consegue ver exatamente o que aconteceu naquele evento hoje com o dispositivo que a gente tem dos sensores no PPS a gente consegue medir massas de partículas entre 400 GV até 2 TEP isso tem a ver com a posição dos detectores e o quanto de desvio do ângulo de desvio do próton a gente consegue medir se a gente quisesse chegar mais próximo do feixe a gente poderia ver massas diferentes então depende muito do posicionamento dos detectores a distância se é 210 metros se é mais ou se é menos isso tudo afeta a sensibilidade em massa do que a gente vai medir então esse slide do 53 é um exemplo muito interessante eu gosto de mostrar de como a medida dos prótons intactos nos permite discriminar os eventos diferentes que acontecem na medida do CMS então isso aqui é o que a gente mede no CMS e com uma análise da proximidade do vértice dos munos que a gente está medindo a gente consegue discriminar qual tipo de processo produzir aqueles dois munos então a principal contaminação que a gente tem nessas medidas de dois munos é a parte em vermelho que é o Drell-Yan que é a produção mais convencional de dois munos que a gente tem só que nessa distribuição espacial que a gente faz aqui a gente consegue distinguir bem a parte vermelha da parte azul laranja e verde à direita que são os processos elásticos que a gente está medindo o elástico o semielástico e o inelástico então se a gente consegue aplicar uma seleção só da parte da direita a gente consegue eliminar quase que completamente toda a contaminação que vem do vermelho esse tipo de coisa a gente não conseguia fazer no CMS antes porque a gente não tinha uma medida tão precisa agora com o PPS a gente tem esperança de conseguir medir exatamente os eventos aqui à direita e conseguir eliminar muito dos dados que vem de contaminação do Drell-Yan e no slide 54 eu mostro por fim só a medida desses 12 eventos observados que a gente teve nesse estudo do PPS que é o primeiro paper que saiu com dados que são esses pontos pretos que estão no gráfico então o setor 45 é um dos braços do PPS o setor 56 é o outro braço então cada um deles mediu prótons intactos vindo de algum tipo de interação no CMS esse estudo foi feito até 2017 então com os dados que a gente tinha e com o desenvolvimento do PPS a gente tinha medida de cada braço mas a gente desenvolveu depois a tecnologia para fazer o que a gente chama de medida conjunta entre os dois braços então notem que a faixa amarela são medidas individuais de cada braço e aquele losângulo verde ali no meio seria a medida simultânea dos dois braços para dois prótons que a gente não conseguiu fazer ainda com os dados desse peito então a gente estava testando e fazendo essa análise a gente consegue uma significância bem grande para cada um dos braços basta agora avançar para a gente conseguir fazer a medida na parte verde e aí sim garantir com 100% de certeza que o evento é elástico e vem da produção no CMS de um vértice com dois mundos por exemplo então a gente conseguiu fazer uma análise bem completa para a análise desses dois braços lembrando que a gente estava aqui com dois anos de operação do PPS então é bem inicial esse estudo a gente espera ter dados estudos mais aprofundados ao longo do próximo ano e o interessante é que porque qual é toda a iniciativa de ter o PPS de ter um detector para esses prótons intactos é que depois de certa escala de massa quem domina os processos são as interações entre fótons então aqui eu mostrei um gráfico que é para a produção de dois fótons que vem desse artigo que está aqui à direita aonde eles estimam a contribuição para dois fótons que são os tracejados espontilhados e essa linha rosa é toda a contribuição que vem de contaminação por interação com QCD com interação forte e a gente vê que esse tipo de contaminação ela cai muito abruptamente para massas acima de 200 gêneros então se a gente buscar fótons que a gente pode medir no CMS e medir os prótons no PPS e a gente olhar para massas acima de 200 a gente tem uma expectativa muito grande de ter processos dominando que sejam de dois fótons de interação eletromagnética e toda a contaminação vai ser suprimida porque nessa região ela tem pouca contribuição então o foco do PPS vai ser justamente olhar para a massa acima de 400 porque ali a gente espera que tenha contribuições dominantes da parte de dois fótons e aí que vem a parte acho que mais interessante do que a gente vai falar de nova física que eu vou introduzir rapidamente agora a parte do que a gente quer ver no PPS e busca para a parte de matéria escura que também é interessante então como eu falei para vocês antes uma possibilidade que a gente vai estudar é se existe ou não interação entre fótons ou se existe algum tipo de outra interação que permita isso e a gente vai usar os mesmos acoplamentos anômalos para estudar a Lagrangiana de quatro fótons que é essa Lagrangiana aqui aonde a gente introduz termos adicionais com esses acoplamentos anômalos que são os QC1 e QC2 aqui na verdade é Z1 e Z2 e eles que vão ser os acoplamentos que vão ser medidos para ver se a gente consegue ou não ver alguma coisa de anomalia nas medidas que não são previstas pelo modelo quadrado então o estudo aqui esse é o mesmo diagrama que eu usei para a WW a ideia é a gente produzir com o PPS com os dados também uma elipse desse tipo para a interação com dois W a gente já sabe que esses acoplamentos anômalos já são pequenos são da ordem de 10 a menos 6 mais ou menos para as medidas que a gente tem para o VERS de quatro fótons a gente já sabe que esses acoplamentos são muito muito pequenos da ordem de 10 a menos 3 10 a menos 14 se a gente tiver uma medida muito precisa a gente ainda consegue fazer uma elipse talvez muito pequena porém ainda permitindo que a gente veja algum tipo de anomalia para a presença de uma interação nova de partículas novas dos diferentes modelos que existem por aí então o interesse do PPS justamente é a alta massa para conseguir medir os dois prótons e estudar qualquer desvio que a gente perceba na medida do modelo padrão então já estou quase encerrando então só para falar da parte final que tem interesse para o grupo que tem interesse aí e a gente também tem no PPS de buscar coisas novas e uma delas que é interessante tem um estudo recente sobre produção de matéria escura também então um dos estudos que a gente tem analisado é que a gente pode produzir matéria escura através da interação entre dois fótons e esse é um mecanismo que não é totalmente desconhecido porque existe a possibilidade de matéria escura se aniquilar produzindo dois fótons então esse tipo de mecanismo pode ser estudado no LHC de forma inversa então do que se sabe de matéria escura e aqui não é minha especialidade eu vou basicamente listar os pontos que eu conheço é que a aniquilação de matéria escura pode produzir fótons de maneiras diferentes seja por produção de alguma partícula que irradie fótons depois ou que venha fótons do processo de radronização ou por fim que é o mecanismo mais interessante para a gente no LHC é a aniquilação direta matéria escura se aniquila produz dois fótons e a partir disso eu vou medir algum excesso de fótons através de algum telescópio algum detector em terra buscando um excesso de fótons frente àquilo que eu previa que eu esperava dentro da teoria convencional se eu vejo esse excesso então pode ser que venha de matéria escura então esse mecanismo que tem aqui desenhando o diagrama abaixo ele mostra a aniquilação de matéria escura em dois fótons mas o que nos interessa no LHC é justamente o oposto dois fótons que interagem produzindo matéria escura que também é possível de ser feito o grande dilema é que como será essa matéria escura medida como a gente não conhece ela provavelmente não vai ser medida então quando acontecer uma colisão elástica entre dois fótons que produz a matéria escura eu possivelmente vou ver prótons no PPS porque vai ter um desvio e esse desvio acontece por alguma interação só que quando eu for no CMS procurar as partículas da interação não houver nada que vai ser o que a gente chama de missing energy vai ser simplesmente energia que não está presente lá mas se os prótons sofreram desvio e eles estão no detector significa que alguma coisa aconteceu alguma interação aconteceu para eles sofrer nesse desvio então algo tem que existir se eu não midi nada no CMS e se eu não tenho nenhuma falha no detector então deve ser algo que eu não consigo ver para mim é invisível a gente sabe que por gama a gama a gente não produz neutrinos então tem vários modelos que prevêm possibilidades então o PPS fez algumas medidas desculpa foram feitas algumas previsões para o PPS naqueles canais que eu já falei para vocês produção de dois LEDs produção de dois W dá para produzir também dois quarks top por exemplo eles nesse artigo aqui do Esmale e Amigos eles propõem essas diferentes regiões de energia de massa em variante e medidas possíveis para cada processo e também fazem uma análise de como vai ser a produção de dois fótons por algum modelinho de matéria escura fazendo a medida aqui no eixo no eixo Y da média termal desse sound shock comparando o que seria visto num detector frontal que é o caso do PPS que são as linhas vermelha, azul e verde e eles comparam essas medidas com os limites os tetos já estimados por vários telescópios detectores para matéria escura então a gente já consegue ver daqui qual teria que ser a região presente para a medida dessas partículas de matéria escura ou seja da massa perdida do missing energy que a gente vai ver mas também fazendo um vínculo com os prótons esse PT cut que ele mostra aqui é um corte em PT para os prótons que são medidas no PPS por exemplo e tem cenários diferentes então o interessante é que a gente consegue fazer um vínculo através do PPS para fazer uma medida direta de matéria escura basta ter dados o problema todo vai ser rodar o LHC por muito tempo e coletar dados acumular esses dados a ponto de ter estatística suficiente para fazer esse tipo de medida que é o nosso objetivo no longo prazo basta começar ano que vem a tomada de dados e ver se a gente consegue observar algum tipo de medida específica disso então desculpa se eu esqueci de mostrar aqui os 400 GEV são a região de sensibilidade do PPS então a gente vai estar olhando dessa barra para a direita abaixo disso vai ser mais difícil porque a gente vai ter que usar somente um braço ou não vai ter sensibilidade porque o detector não vai estar na posição correta então acima de 400 é a sensibilidade principal para o PPS medir partículas de alta massa muito bem então só para concluir acho que eu passei um pouquinho do tempo mas de forma geral só para passar a mensagem dessa apresentação é que o LHC tem um enorme potencial para fazer medidas de várias ordens medidas de precisão no modelo padrão mas também buscar física nova o PPS está presente agora justamente para nos ajudar a fazer medidas de colisões elásticas onde a gente pode fazer análises mais globais envolvendo acoplamento anômago ou seja, a gente vai ver um desvio mas sem especificar exatamente qual modelo qual partícula nova vai estar ali presente mas também detalhar esse tipo de busca e buscar exatamente partículas seja de matéria escura de supersimetria de qualquer modelo fora do modelo padrão que tenha previsões que a gente possa analisar os dados buscar algum excesso alguma coisa fora do esperado então ano que vem a partir de maio a gente vai começar a rodar o LHC de novo para a terceira fase de tomada de dados e a gente espera que a partir desse ano e dessas dados a gente consiga encontrar regiões de massa que são mais interessantes para fazer análise verificar aonde a gente pode fazer esse tipo de análise e a partir disso ver se a gente consegue algum resultado interessante para nova física ou coisas além do modelo padrão muito obrigado agradeço a paciência de todos e fico a disponível para perguntas ok obrigada professor pelo excelente seminário agora eu vou abrir para perguntas temos perguntas para o professor alô Clarissa o professor Carlos escuta estamos escutando sim deixa eu fazer umas perguntas para Gustavo olá Gustavo não é Gustavo isso olá Carlos tudo bem tudo na paz Gustavo olha eu não sou capaz de fazer perguntas técnicas para você porque o assunto aí é complicado mesmo não é a minha área mas eu tenho muita curiosidade e vou aproveitar a oportunidade já que eu estou aí com o experimental qual é a luminosidade atual do LHC? tu diz do que a gente tem de dados gravados por exemplo a gente chama de luminosidade é o que a gente tem depende isso a gente tem luminosidade de operação do LHC que a gente vai incrementar um pouquinho ao longo dos próximos anos até chegar no no pico máximo que vai ser em torno de 2026 que daí a gente vai fazer muita colisão para buscar realmente nova física mas o que a gente tem de dados coletados até agora é da escala de 150 inverso Fentobar então isso para o total que a gente espera até o fim do último tomada de dados a gente espera chegar em 300 então isso é um número às vezes não muito muito claro mas só para ter uma ideia na primeira rodada a gente teve 5 inverso Fentobar a gente cresceu para 20 agora cresceu para 150 então a gente está acumulando realmente muito muito dado de colisões agora vem a minha dúvida principal é no LEP essa luminosidade usava o que o pessoal chama de calibragem usava uma teoria que era QED e um processo específico para determinar essa luminosidade tem alguma coisa parecida aí no LHC como é que se determina essa luminosidade no LHC então a gente seria mais voltado para a luminosidade de operação mesmo dele isso é exatamente um dos um dos mecanismos que sempre se propôs era a interação por fótons esse é um meio de usar como um monitor de luminosidade que no LEP era mais prático agora numa colisão radrônica é mais difícil então no CMS a gente tem um grupo que é chamado de BRIO eles fazem a análise da luminosidade e determinam a gente tem artigos nossos que são publicados definindo qual é a luminosidade observada pelo CMS e a partir dela a gente consegue determinar principalmente o que nos interessa é a margem de erro qual é a imprecisão nessa luminosidade para entrar como erro sistemático nas nossas medidas então tem um grupo específico que faz isso eu sei que eles fazem isso medidas a cada tomada de dados do LHC eu te confesso que eu não sei os detalhes de como eles fazem essa medida mas eles conseguem fazer essa determinação através da medida da colisão entre prótons diretamente dos dados e dali eles extraem através de técnicas eu já vi uns seminários mas eu não sei qual é a técnica ou o algoritmo que eles usam exatamente para isso mas a gente tem um grupo dedicado que todo ano mais de uma vez no ano eles reportam para a gente medida de luminosidade é assim tem esse valor essa incerteza e essa incerteza que nos interessa nas análises a coisa não é fácil é complicada quando eu dou o curso aqui aí eu falo sobre luminosidade como mede aí sempre pergunta do LHC eu digo LHC eu não sei mas do LHC geralmente o que eles fazem de conta relativamente teórica e aí tem a ver com bunch e tudo é a densidade tem uma distribuição espacial em XY eles tem uma densidade de prótons fazem uma integral para obter essa luminosidade instantânea então tem uma continha relativamente teórica que dá para fazer mas eu sei que tem um algoritmo que faz uma interpretação disso em vista dos dados e das condições do LHC para determinar essa luminosidade também agora como é feito tem toda uma técnica que eu não conheço em detalhe para fazer isso valeu obrigado Gustavo mais alguma pergunta? bom eu tenho uma pergunta aqui do Técio ele está com o microfone desligado porque ele está gravando então ele perguntou existe alguma razão especial para se considerar colisões fóton-fóton que outros tipos de interação poderiam ser interessantes? do ponto de vista do PPS a única outra opção que a gente teria seria aquele tipo de interação difrativa que eu falei antes existe interesse em se fazer esse tipo de estudo o problema é que qual o canal que produz partículas por meio difrativo e qual a contaminação que eles têm esse é o grande dilema o mecanismo mais convencional que a gente tem para essa produção difrativa daquele mecanismo com glum os camostriantes é a produção de dois jatos ou seja dois quarks sejam leves ou pesados só que o problema é que tem muitos outros processos da QCD que produzem dois jatos então a contaminação é enorme e aí na hora de limpar os dados para encontrar o meu processo difrativo fica muito muito difícil então mesmo com o PPS se a gente conseguir medir os dois prótons o grande dilema é que lá no CMS a gente vai ter uma grande incerteza na hora de achar dois jatos e dizer que eles vêm daqueles prótons porque a gente vai ter uma superposição de muitos eventos que são competitivos fora eventos de pilap que vão estar acontecendo e que produzem também jatos então a gente vai ter uma grande contaminação desses casos se fosse no caso de produção eletromagnética mais simples que tem menos processos e a sessão de joca é menor então a gente consegue isolar melhor esse sinal agora fora isso não teria nada que produza próton elástico se não for difrativo ou eletromagnético então a gente está restrito a esses dois casos mas que já é um espaço enorme para a gente estudar nova física ou até mesmo modelo padrão tomando o link então com essa pergunta do Técio quais são os tipos de técnicas que vocês usam para fazer essa distinção entre sinal e background vocês já estão usando por exemplo aprendizado de máquina o CMS em si ele usa aprendizado de máquina para várias coisas para análises também mas geralmente a gente usa para identificação de partículas identificação de jatos que é relativamente mais difícil agora no nosso caso no PPS a gente não está usando ainda porque as duas técnicas que a gente tem que são artigos que já estão publicados é um jeito que não é tão prático que é procurar aquela lacuna que eu falei para vocês a gente consegue determinar dentro dos eventos que existe uma lacuna entre os prótons e as partículas do sistema central no CMS a gente já teve medidas sem usar o PPS só com o sistema central a gente já viu que tinha uma lacuna presente então a gente já conseguia dizer que tinha um evento elástico ali então tem artigo publicado sobre isso já só que é uma análise muito, muito difícil sem o PPS fica muito difícil a outra técnica foi o que a gente usou na análise do WW que foi justamente procurar os traços a gente olha os traços das partículas naquele vértice ah, eu espero ter dois mons aqui eu tenho só dois traços de dois mons então sem nenhuma outra contaminação daquele vértice então a possibilidade daqueles dois mons vindo de uma colisão elástica é grande eu só tenho que fazer uma comparação com a cinemática para ver se ela corresponde à cinemática de um processo elástico ou não mas são basicamente as duas técnicas que a gente tem ou encontra a lacuna ou procura dois traços vindo daquelas duas partículas e faz uma análise para ver se corresponde ou não a um processo elástico outra pergunta o senhor poderia voltar para o slide anterior acho que esse que você compara os limites esses limites são para que você usa do CTA e do Fermilat são para gamma ray lines esses não são meus são desse artigo aqui de cima mas eles usam esses dados que pelo que eu lembre tem a ver com a parte da medida dos fótons a partir de indicação de matéria escura direta aniquilação direta isso do mecanismo de aniquilação direta em geral desculpa se a gente quer via loop eu não sei daí exatamente eles não especificam nenhum modelo isso que é curioso eles usam uma técnica que é parecida com a técnica que o pessoal usava para difração e produção do bóson de Higgs eles estimam uma sessão de choque global para esse tipo de processo ou seja uma interação invisível então que eu saiba eles estão usando uma sessão de choque estimada para aniquilação no caso de dois fótons em matéria escura e eles comparam com esses limites impostos pelos telescópios e isso aqui é o teto então não é valor mínimo então daqui a gente consegue ver quais regiões seriam ou não possíveis para medir ou ter uma possibilidade de medir matéria escura lembrando que a luminosidade é bem grande é lá para 100 inverso Fentobar então é para bastante dado já acumulado para PPS a gente não chegou nessa escala aqui ok alguma pergunta Farinaldo Oi Gustavo tudo bom Oi Farinaldo tudo bem desculpa eu estava só escutando aí o áudio compreensível o seminário pelo celular então primeiro agradecer pelo seu tempo e sua dedicação para dar o seminário para a gente brigadão demais eu tenho um comentário sobre o que a Clarissa perguntou aí até uma proposta de trabalho que o Gustavo e eu estamos discutindo é exatamente isso discutir a comparar a sensibilidade do LHC usando esse o PDF do foto com a aniquilação direta de matéria escura em gama a gama que seria assim a nível de um loop como a Clarissa salientou e a gente poderia tratar isso de forma efetiva usando operadores efetivos você consegue comparar a sensibilidade do Fermilat com a dessa o engraçado é que o Fermilat por exemplo e outros experimentos de rádio gama eles perdem sua sensibilidade à matéria escura para uma massa em torno até de 500 geves por exemplo o Fermilat só observa a matéria escura até mais ou menos 500 geves de massa e o LHC vai ser um pouquinho mais sensível à matéria escura mais ou menos nos seus 200 300 então tem alguns estudos esse é um dos trabalhos que o Gustavo mostrou que eles confastam essa comparação de sensibilidade entre o Fermilat e o Fermilat e mesmo que o LHC acabe se tornando não tão sensível à emissão de aniquilação em raios de gama como o Fermilat mas vai ser um excelente cross-check usando o CMS ou o Atos caso a gente observe um sinal de matéria escura em raios de gama a gente usa o LHC para testar se aquele determinado modelo de matéria escura está consistente com os dados do CMS então a forma de usar Collider para testar um possível sinal de detecção indireta de matéria escura agora deixa eu fazer uma pergunta oba tudo que está abaixo dessas linhas está excluído no caso abaixo dessas linhas do LHC LHC os limites estão excluídos é um limite superior ou um limite inferior esse limite que eles usam tudo acima porque veja a sessão de choque exato está acima o que está acima está excluído o que está acima está excluído são os limites de detecção indireta a sessão de choque maior está excluída abaixo está o quê? e aí o interessante é que a matéria escura desculpa Gustavo o CMS vai ser muito sensível à cinemática então vai ser muito sensível à massa da matéria escura em si e em contrapartida os experimentos de detecção indireta de matéria escura não é que eles sejam tão sensíveis à massa da matéria escura são sensíveis à energia do fóton que no final para raios gama se for dois fótons está diretamente relacionado à massa da matéria escura mas são observáveis completamente diferentes e complementares nesse sentido então a proposta de trabalho que a gente tinha conversado com o Gustavo quando eu visitei ele lá no Porto Alegre era fazer essa complementariedade entre colide e matéria escura usando será que o LHC rodando a 14 teves a 3 mil de Invencimiento Barnes de luminosidade vai fornecer limites competitivos ao Ferminato porque o Ferminato a sensibilidade dele já morreu praticamente vai talvez aumentar para um fator de dois nada mais mas o LHC pode aumentar tremendamente nos próximos 10 anos e do Ferminato a gente não tem mais esperança de continuidade então o LHC talvez se torne a principal sonda por aniquilação de matéria escura em fóton fóton pelo menos complementar a experiência de protecção indireta na próxima década e depois tem o CTA depois tem o CTA mas o CTA vai cobrir uma região para gama a gama de região um pouquinho de massa um pouquinho maior o curioso nessa parte do PPS é que ele é muito sensível ao corte dos prótons em PT que vai ser feito então tem que se analisar muito bem para não se cortar demais ou de menos mas as duas coisas que eu fiquei em dúvida em referente a esse estudo é que eu não sei como é que eles fazem uma estimativa de sessão de choque se ela está condizente com uma sessão de choque para um loop no caso de aniquilação de matéria escura e se essa massa de C600 é realmente um teto ou se tem liberdade para ir mais acima porque daí seria interessante para a gente explorar mais massas maiores no PTS também Ok mais perguntas para o professor? Boa tarde eu gostaria de falar duas perguntas na verdade primeiro no seminário tem a primeira pergunta é aproximado quais seriam as principais diferenças entre o atlas e o CMS e a segunda pergunta seria com relação aquelas análises chamadas de NICE fenomenologia onde você tem por exemplo análise de cortes onde você vai simplesmente do trigger que seria uma condição mínima e daí você vai testando alguns cortes digamos assim enquanto que por exemplo o CMS ele usa as regiões de controle ele tem um controle melhor sobre os dados eu queria saber se você poderia comentar um pouco a respeito dessas análises ingênua da análise mais técnica digamos assim do CMS bom da parte entre CMS e Atlas o que a gente tem de de diferença são basicamente questões de como detectar partículas mas o que importa para a medida final é que a cobertura é praticamente a mesma a gente tem a mesma sensibilidade variando em alguns detalhes entre CMS e Atlas mas no fundo no fundo são tecnologias levemente diferentes e que medem basicamente a mesma coisa para algumas coisas por exemplo para a medida de dois fótons que eu mostrei antes do Atlas eles tinham ainda eles ainda têm uma sensibilidade um pouquinho melhor para a medida de dois fótons para aquele canal específico mas em contrapartida quem está operando com o detector frontal agora como PPS é só o CMS então essa medida de colisão elástica ao que a gente sabe só o PPS tem feito e só o PPS tem previsão de fazer ainda então seria uma medida adicional que o CMS vai promover nos próximos anos mas o restante do detector central em si não tem grandes diferenças entre os dois já na questão de análises depende muito de como vai querer se abordar o tipo de análise a ser feita tipicamente as análises que a gente tem feito no CMS elas abordam o plot de controle e depois seja se é cego ou não é cego se é blind ou unblind mas depende muito de que a gente está buscando para não fazer nenhum tipo de indução na hora de determinar o resultado final mas em termos de plot de controle é o que tem sido feito na maioria dos casos do CMS principalmente para estudar nova física ou parte de colisões elásticas também o que tem sido feito às vezes com análise de trigger que eu não sei se é exatamente o que ele pergunta sobre a parte ingênua mas para eventos que tem muito dado fica muito mais fácil de fazer por exemplo para medidas de drawian ou prosão de jatos tu tem muito dado então tu tem uma liberdade de fazer uma análise um pouco mais talvez não tão detalhada em termos de comparação com predição do modelo padrão mas já com análises que envolvem alguma física mais específica ou ideal sempre a gente busca algum plot de controle em comparação com o modelo padrão se tudo corre bem e se não tem nenhuma incerteza grande a gente consegue fazer uma medida com clareza fora isso fica mais difícil não sei se eu respondo a pergunta do Antônio dessa forma sim algo do gênero você não pode simplesmente confiar totalmente no seu Monte Carlo você tem que ainda comparar com seus dados claro exato o Monte Carlo tipicamente eles tem o desenvolvimento deles seja pelo desenvolvedor pessoal do grupo teórico a gente tem no CMS um grupo específico para fazer análise dos geradores e fazer predições o mais confiáveis possíveis para as análises de dados então a gente tem uma conversa tem uma ponte entre os grupos para que a coisa seja feita de forma clara e que a gente consiga ter uma medida senão como tu disse a gente vai ter um Monte Carlo às vezes que vai apontar numa direção oposta a gente não sabe em quem confiar a gente tem que ter um estudo então os principais geradores eles já são tratados dentro da colaboração imagino que não há da mesma forma para que a gente tenha um controle claro de como ele funciona e como as medidas vão ser feitas de forma precisa Muito obrigado Mais alguma pergunta para o professor Gustavo? Acredito que já tivemos muitas perguntas então acredito que podemos encerrar aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo excelente seminário é muito importante para o nosso grupo todos os seminários externos e a gente também está divulgando no YouTube então é isso gostaria de agradecer a presença de todos e vamos até a próxima né então obrigado obrigado pelo convite e fico à disposição quando precisar tá já obrigada professor de nada até mais e aí e aí A CIDADE NO BRASIL